Boa tarde, eu sou o Rafael Gatti, ex-goleiro profissional, executivo de futebol do Grêmio Desportivo São Carlinhos. Mas eu participei em 2015, quando eu estava no Mirassol ainda jogando, na palestra do Mauro, da importância do pós-futebol. O Mauro como um ex-atleta, o Ale como um ex-atleta, o próprio Osmir também, na conscientização do estudo. O Mauro também não fala só de manipulação de resultado, fala também sobre a conscientização de estudar, de buscar uma carreira pós-futebol. Então, para mim, foi uma mudança muito grande naquele momento de me despertar. E hoje eu estou como gestor de um clube, como executivo de futebol, galgando essa nova carreira também. E foi a partir dessa palestra em 2015 que eu estava presente, que me fez dar continuidade no pós-carreira, hoje na área de gestão.